No Abaeté tem uma lagoa escura Arrudeada de areia branca Arrudeada de areia branca O de areia branca O de areia branca De manhã cedo se uma lavadeira Vai lavar roupa no Abaeté Vai se benzendo porque diz que ouve Ouve a zoada do Batucajé Ou do Batucajé Ou do Batucajé Ou do Batucajé O pescador deixa que seu filhinho Tome jangada, faça o que quiser Mas da pancada seu filhinho brinca Perto da lagoa do Abaeté Ou do Abaeté A noite tá que é um dia Diz alguém olhando a lua Pela praia as criancinhas Brincam à luz do luar O luar prateia tudo Qualquer água, areia e mar A gente imagina quanto A lagoa linda é A lua se namorando Nas águas do Abaeté Credo, cruz, te desconjuro Quem falou de Abaeté? No Abaeté tem uma lagoa escura Arrudeada de areia branca Arrudeada de areia branca Rudei areia branca Rudei areia branca